Terra dos Magos, intensifica sua experiência. Bem-vindos à Terra dos Magos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um poema do Sufi de Rami, que é a Casa de Hóspedes. E é exatamente como a Terra dos Magos tem a proposta de realizar. Ele é um poema que descreve o caminho do coração, de suas muitas formas. Ele é muito lindo. Porque o ser humano é como uma casa de hóspedes. Mas, cada manhã, uma nova chegada, uma alegria, uma tristeza, uma decepção. Uma felicidade momentânea, que vem com um visitante inesperado. Nós vamos dar-lhes as boas-vindas e vamos receber a todos. Inclusive, se for uma multidão de tristezas, que violentamente vão varrer a Terra dos Magos. Mas vão até esvaziar os nossos magos. Ainda assim, nós vamos tratar cada hóspede com honradez. Provavelmente estão limpando a nossa casa para o novo deleite. O pensamento obscuro, a vergonha, a malícia. Vamos receber de porta, sorrindo e convidando todos a entrar. Nós vamos ser grato com quem quer que venha. Porque cada um deles foi enviado como um guia do mais além. Então, bem-vindos à Terra dos Magos. Nós vamos abrir a porta. Também é uma magia quando se abre essa porta. A gente, seguinte, pede para ela abrir e ela se abre. Muito bem. Bem-vindo à Terra dos Magos. Bem-vindo à magia do Ayurveda. Namastê. Gastronomia Namastê. O seu bem-estar na sua própria boca. Um, dois, três e... Estou esperando você dizer que tem um prêmio. Ah, agora sim. Bom, então, qual é o propósito de aprender a se alimentar melhor? Permitir que a nossa mente esteja mais saudável dentro de um corpo desintoxicado. A nossa vivência de gastronomia e meditação na Terra dos Magos tem a proposta de te proporcionar, ao mesmo tempo, um momento de desfrute fisiológico, natural para o seu sistema orgânico, um momento de desfrute psicológico, mental e espiritual. Então, você se alimentando bem, fica muito mais fácil você ter uma boa prática de meditação. E você ter uma boa prática de meditação, fica muito mais fácil você se alimentar bem, para o seu nível mais grosso, para o seu nível físico. Então, nessa vivência, a gente concilia, tanto o mundo denso quanto o mundo sutil. Hum, essa água é tão quentinha! Muito bem, gente. Nós estamos a 800 metros de altura, aproximadamente 15 quilômetros da cidade de Lumiar, na fronteira do Parque Estadual dos Três Picos. É um lugar mágico, muito tranquilo. Os nossos vizinhos são passarinhos, gambás, cavalinhos. É um espaço para vocês se desfrutarem. Existe até uma tenda de purificação, que alguns xamãs já utilizaram. Já está linha montada, pode colocar uma lona. Existe a maravilha do rio, para vocês tomarem banho. Para chegar aqui nessa localidade, existe um desafiozinho, que é percorrer uma estrada de terra de 13 quilômetros, mas que ela é bem preservada, uma vez que tem ônibus até, que chega aqui na porta da Terra dos Magos, que sai de Nova Friburgo. Conhece o Urucum? Então, vem cá conhecer com a gente. Muito bem. Agora a gente vai dar um ligeiro passeio na hortinha aqui mágica, fantástica, da Terra dos Magos. Aqui a gente vai ter uma vivência de como identificar os sabores, como identificar em loco as plantas que a gente vai usar também, alguma parte das ervas. Vai ter um canteirinho aqui que a gente vai passear bastante, para ter uma vivência principalmente de entender qual é o efeito de cada coisa na nossa língua e, a partir disso, entender qual é o papel de cada coisa no nosso corpo e, a partir disso, entender qual é o papel de cada coisa na nossa mente. Então, essa é uma parte muito legal que só dá para fazer no campo, no ambiente rural, que na cidade, no supermercado, não fica a mesma coisa. Tá bom? Aos te. Reconheça a magia dentro de você. Essa é a mel, a égua que nos alimenta. Chalés, né? Nós temos três espaços separados aqui na Terra dos Magos. Esse aqui é um deles, né? Então, vamos entrar nesse primeiro. Vamos lá. Aqui vocês têm uma sala de estar. Vocês têm uma espirmaninha também, para quem quiser fazer o trabalho do ventilador. Tem um secadão de cabelo compartilhado. Aqui vai ter uma área de cozinha, para quem quiser trazer alguma coisa específica e precisa de uma geladeira, então pode utilizar a geladeira durante o evento. Se quiser fazer um chazinho, uma noite, alguma coisa, vocês vão tentar disponer com fogão. E aqui tem um dos quartos. Onde vocês podem se tornar casal ou duas pessoas individuais, solteiros. Venha receber o Shakti do Ramonet. Um dos bônus que a gente vai ter nessa vivência vai ser a possibilidade de você fazer um atendimento de massoterapia ayurvédica, com um profissional qualificado, para que você possa relaxar um pouco a lombar, para que você possa ter um pouco mais de bem-estar. E caso tenha algum acompanhante contigo durante o curso, ele pode aproveitar esse tempo para fazer uma sessão também de cuidados pessoais. vai ser tudo de bom. Aqui a gente tem uma salinha mais que adequada para ter todo o bem-estar que você precisa com uma boa vista. Você se lembra como é um céu estrelado? É lindo! Muito bem. Agora nós estamos aqui na casa principal, onde nós temos quatro quartos aqui nessa casa principal. Esse aqui é um dos quartos. E esses quartos são para casais, uma vez que as canas são de alvenaria. Na casa que a gente chama de casa do meio, nós temos três quartos lá. Um deles é suíte e outros dois quartos. Então, são três quartos dessa casa. E ali a gente pode ser casal ou individual. E existe uma terceira casa, que é a casa do Rio, onde lá nós temos disponíveis quatro quartos, onde cabe a estrutura lá dez pessoas. E também lá podem ser individuais ou casais. Ótimo. Nossa, aquele brigadeiro ficou demais! Muito bem, bem-vindo à nossa sala de operações gastronômicas. A gente tem aqui um excelente fogão industrial, com forno também. Tem uma bancada muito boa para preparar. Tem espaço ali atrás com pia. Tem também equipamentos de boa qualidade de liquidificador e centrífuga industrial. É um espaço muito agradável e cômodo para cerca de 15 pessoas poderem fazer um curso de gastronomia com todo o conforto e materiais necessários. Também tem uma cozinha interna ali que dá suporte, se precisar. Isso é um espaço muito aconchegante e também bem equipado para a gente poder cozinhar e poder se divertir e poder rir bastante. Tá bom? Então, o seu sonho está realizado. O universo entregou já uma cozinha toda bonitinha, com devido verde lá fora, para a gente poder brincar de cozinhar bem feliz. Aprender fazendo é divertido e muito gostoso. Informações cursos, namaste.tiago.gmail.com A Kira, tudo bom, Kira? É, a Kira responde. Ela é bem faladeira, muito dengosa. O começo era um pouquinho medrosinha, mas depois que ela se acostuma, é uma coisa muito doce. E ela não larga do seu pé. Então, cuidado, que ela vai correr atrás de você se você também for dengosa igual a ela, ou dengosa igual a ela. Esse aqui já é o Ramonet. Esse é levado, muito curioso. E vai em cima de todo mundo esse. Esse aqui vai. O gato mais cachorro da face da Terra. É. E esses gatinhos aqui, eles dão chat com vocês. Vocês vão ver só com os pezinhos deles. Eles fazem cura esses gatinhos, porque eles estão em conexão com o mundo espiritual. Essa sala é onde os gatos ficam mais tempo. A nossa sala está, né? Também a gente pode sentar aqui na mesa, né? Essa mesa aqui pode sentar até dez pessoas, porque ela pode abrir ainda mais ainda. Então, aqui a gente tem um excelente espaço para dez pessoas. E aqui no órgão dos fundos, temos uma sala grande, também com duas mesas. Aqui a gente consegue alocar doze pessoas. E tem mais uma saletinha mais privada para os fofoqueiros que querem conversar ali de forma mais privadinha. Então, tem mais seis pessoas nessa saletinha aqui. Muito bom. Venha meditar sentindo a força da natureza. E aí E aí Bom, nós estamos agora aqui no templo, ouvindo os mantras da Mãe Divina. Nós estamos chamando todas as Mães Divinas para esse espaço, onde a energia feminina vai atuar. O propósito da Terra dos Magos é a gente transformar a consciência, e a gente dissolver essa era do patriarcalismo e trazer a energia feminina de volta a esse planeta, onde a energia feminina vai cuidar da gente, vai transformar o dinheiro em algo fluido, para cuidar de todos. E esse templo é para a gente aprender a trabalhar com essa energia feminina, porque o Mago, no seu nível mais alto, ele transforma a consciência. No seu nível mais baixo, ele cuida da vaidade do corpo, manda o nível mais alto para transformar a consciência. Então, uma das formas mais importantes que a gente tem de nutrição é o alimento do corpo físico. Desde que a gente nasce, até antes da gente nascer, nossas mães já alimentam a gente pelo nosso cordão umbilical, pelo leite materno. E o Ayurveda é o alimento que propõe que tudo que você ingere, deve gerar gratidão dentro de você. É fazer com que a sua espiritualidade possa florescer de uma maneira natural, saudável e consistente. Então, é por isso que a gente está fazendo essa vivência de gastronomia e meditação aqui na Terra dos Magos. E aqui a energia é realmente... Grato pela atenção e compartilhe com quem quiser. Am... Am...